Isso foi caprichado. Wigmund certamente vai ficar sabendo. Você pisoteou e berrou como se fosse surto em pessoa, marchando pelos fogos de Muspelheim. Vejo você de volta na cidade, Drenger. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. O que você vê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A moita então? A moita então? A moita então? A moita então? Aqui tem mingau pra vocês, garotos! Tem algo acontecendo? A moita então? Olha os inimigos agora! Agora acabou, papai! A moita então? 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 Vamos despedir o inimigo! Deus, eu preciso de nossa vitória! Não tem saída pra você! Façam como eu! Não tem nada! E aí Encolhe isso! E aí 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 E aí